O que é isso? Na casa do Hélio, na Vila Marcante, foi encontrado um revólver calibre .22. Em um outro imóvel também dele, aí no Jardim do Sol, foi encontrada uma grande quantidade de crack, cerca de 250 gramas. Ao todo, a droga renderia cerca de 2.500 pedras, um lucro de R$ 25.000,00 aproximadamente, segundo a polícia militar. O Hélio, que agora é conduzido à Dizzy, ele será encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo. E ele era considerado um dos distribuidores de crack aqui em Ourinhos, em especial ali na região da chamada Cracolândia, ali na Vila Marcante. É realmente uma grande quantidade de entorpecentes, de crack, também bastante dinheiro apreendido pela polícia, celulares, uma balança de precisão. Tudo estava escondido na casa dele, dentro de um ventilador, na base de um ventilador. O soldado Faria explica como a prisão aconteceu. Através de informações e denúncias anônimas, a população tem colaborado bastante com a polícia militar. Na data de hoje, nós tivemos informações que o Hélio, ele estava de posse de uma arma de fogo e de uma quantidade boa de droga. Imediatamente, a equipe deslocou para a Vila Marcante, é um local já conhecido pela prática de tráfico de drogas. Inclusive, o cidadão aqui presente já é, regresso aí da cadeia, por envolvimento no tráfico de drogas. Na data de hoje, quando nos aproximamos com a viatura, deparamos com ele na frente da residência. Imediatamente, ele foi submetido à busca pessoal, adentramos a residência com a autorização dele, onde foi logrado esse localizar uma quantidade de dinheiro, boa, aproximadamente 500 reais, em notas explicadas, provavelmente provenientes da vinda de drogas. E também foi localizado uma arma de fogo, calibre 22. Indagado aí o mesmo a respeito, sobre a procedência aí da arma e da droga, ele assumiu como sendo dele, e a droga estaria na casa, num outro lugar, conhecido aí também como um lugar de ponto de tráfico de drogas, Jardim do Sol. Imediatamente, nós deslocamos para lá e logramos encontrar dentro do ventilador, no quarto da casa, uma quantidade boa aí de crack, aproximadamente 250 gramas de crack. Dado voz de prisão ao indivíduo pela prática de tráfico de drogas, barra, posse legal de arma de fogo, conduzido até a diesel, onde a autoridade civil vai tomar as demais providências. Ourinhos Notícias é completo, por isso é líder em audiência.